Martírio é isso, é a gente não negar que Jesus é o nosso caminho, que Jesus é o nosso referencial de verdade, que é nele que nós colocamos os nossos passos, é atrás dele que nós queremos seguir, é o que a igreja precisa anunciar todos os dias em cima dos telhados, que nós precisamos cada vez mais ser amigos de Jesus, com todas as consequências dessa amizade, amigo não trai, amigo é fiel, e amigo morre pelo outro se for preciso, amigo morre pelo outro se for preciso, a mim comove muito aquela cena depois da morte de Jesus, quando seus discípulos voltam a pescar, isso é muito significativo, para mim aquele é o momento da consciência da ressurreição, eles voltam a pescar, isto é, Jesus morreu mesmo, estamos todos desiludidos, vão voltar a vida antiga, e quando começam a jogar as redes, quando eles começam a reativar o antigo ofício, eles percebem que eles já não são mais capazes, porquê? porque quando Pedro olhava para João, mesmo que o amigo não estivesse mais entre eles, mesmo que Jesus já não estivesse mais entre eles, como estiveram há algum tempo atrás, Pedro olhava para João e via o que tinha acontecido na vida dele, a mesma coisa João, olhava para Pedro e identificava que aquele homem não era mais o gago de antes, que alguma coisa havia acontecido, o temperamento estava mudado, os valores estavam mudados, eles deixaram de ser pescadores, eles já estavam em um outro patamar de vida minha gente, e foi naquele momento, que eles reconheceram a presença de Jesus, mesmo que os olhos não pudessem ver, e ali nasce a expressão litúrgica, que nós usamos todas as celebrações, foi naquele momento, quando João olhou para Pedro, e pronunciaram, Ele está no meio de nós, porquê João? porque eu vejo Ele nos seus olhos Pedro, você não me olha mais do jeito que você olhava antes, há amor nos seus olhos, há misericórdia no seu jeito de me ver, João eu reconheço que vejo a mesma coisa em você, você não é mais o mesmo homem, Ele está no meio de nós, é o resultado do martírio minha gente, é o resultado daquelas oportunidades em que você luta só, que ninguém está te vendo, que você é convidado a colocar o seu coração na mesma perspectiva do coração de Jesus, é o momento da sua solidão lá no seu quarto, quando você abre a gaveta dos seus pecados, quando você abre o braú das suas misérias, e olhando para aquele baú de misérias, você se levanta e decide que Ele não faz parte mais da sua vida, porque o Cristo lhe quer fora, o Cristo lhe quer muito acima daquele baú de misérias, e você vai vivendo esse martírio no dia a dia, controlando aquele ímpeto que você tem de falar mal do outro, de fazer uma fofoca, controlando aquele ímpeto que você tem de ser desonesto, de ser infiel, de cometer as piores atrocidades que o humano é capaz de cometer, quando está fora dessa graça de Deus, e aí você vai vivendo essa luta, você vai vivendo essa luta, até o momento em que alguém que não te via há tanto tempo, olha e fala, o que aconteceu com você? você fala, fiz botox, não, não é isso, fiz a progressivo, não, não é isso, estou mais gorda, tá, mas não é isso, o outro fica tentando identificar o que aconteceu com você, está careca, estou, mas não é isso não, esse é o momento de você respirar fundo, e de agradecer, porque a sua oração não foi em vão, os seus martírios não foram em vão, Jesus já está transparente em você, porque a receita não é mágica, e não é fácil, se você quiser ser parecido com Jesus, prepare-se para martirizar tudo aquilo que em você não é bonito e nem é bom, se estiver disposto a ser semelhante a Jesus, prepare-se para a luta, prepare-se para a dieta, prepare-se para os bons costumes, prepare-se para os bons hábitos, prepare-se para jogar fora tudo aquilo que é nocivo e destrutivo na sua vida, se você quiser ser semelhante a Jesus, renuncie, tudo aquilo que lhe faz ficar paralisado nessa vida, rancores, ódios, ciúmes, avance, se você quiser viver o martírio, se você estiver disposto a essa semelhança, prepare-se para lutar contra você mesmo, porque o principal, o principal obstáculo que nós enfrentamos na vida, não vem de fora e nem ao outro, somos nós mesmos, somos nós mesmos. Amar e amar, é ser feliz e realizado com o Pai amado, eu quero ser tão de Deus, eu quero ser tão de Deus, e ser feliz e realizado com o Pai amado, e agora, pôs o braço para o céu e diga assim, Senhor, hoje, eu quero lhe pedir a graça, de ser do Senhor.